Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre como aplicar o viés. Eu vou ensinar exatamente do jeito que eu faço. Cada uma pessoa tem uma forma de fazer. Eu vou explicar do jeito que eu faço e eu tenho certeza que isso vai agregar muito valor para as peças que vocês estão fazendo aqui, porque vai ser uma aula em detalhes. Como aplicar o viés, formando o tamanho, de forma que vocês vão entender por que o menor não dá e por que o maior, por que o viés pronto, que é o viés industrial que a gente chama, e também as tirinhas que a gente faz. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, bora começar a aula. Vamos começar por esse fino aqui. Eu até tenho ele, como vocês estão vendo, só que esse aqui muito raramente se usa. Esse é aquele que tem fechadinho 1.2. Ele não chega a um centímetro e meio, tá? Ele abertinho aqui, olha, 2.2. Mas na embalagem, por ele ser um viés pronto, é 12 milímetros, tá? Então, esse aqui vocês vão usar muito raramente, por exemplo, para casos em que tem o tecido e vocês não estão usando nenhum tipo de estruturador. Vocês vão posicionar ele desse jeito. Olha só, abre, costura. Bota o tecido do lado avesso e se é a forma de aplicar esse viés, no nosso caso, que a gente faz artesanato, né? Bolsa, necesséis, essas outras coisas que a gente precisa estruturar. Então, você coloca rente ao tecido, ele fica bem rente, olha. E passa uma costura aqui, exatamente aonde tá essa dobrinha. Aqui. Passa essa costura... Aí você vai virar. Olha, deixa eu só simular aqui, porque esse aqui eu tô dando apenas um exemplo, porque esse aqui eu acredito que vocês nem têm isso, né? Se tiver, é pra usar exatamente pra esses fins aqui. Porque ele é muito fino com a peste estruturada, não tem como usar esse viés. Pronto, passou a costura, eu tô com o viés virado pra baixo, o lado direito e o avesso do tecido. Aí vira, olha, costurou, vira, faz assim. E ele vem pro lado direito aqui do tecido. Fica assim. Aí vai passar uma costurinha bem rente pra prender. E vai ficar simplesmente assim. Esse viés. É isso, como eu falo, na borda de alguma coisa, como, por exemplo, puxa saco, né? Que é o saco, tem aquela borda, pode ser usado ele, se vocês tiverem em casa. Se não tiver, não comprem, porque dificilmente vão usar, tá? Por quê? Ele é tão fininho que não tem condições de usar no necessaire, numa bolsa, porque todas essas, no estojo, nós usamos a peça estruturada, né? Então, não tem como, tá? Agora, o que nós usamos bastante, né, é esse aqui. Ele é 35 milímetros. Ou seja, ele tem aqui 3 centímetros. Olha, ele diz que é 3 centímetros e meio, mas ele não chega a 3 centímetros e meio, tá? É menos um pouquinho. Na embalagem, vai tá 35 milímetros, tá? Ele fechadinho aqui nas laterais, ele tem 2.2, tá? 2 centímetros e ponto 2, não chega a 2 e meio. Então, esse aqui, vamos lá. Vamos pegar uma peça que nós estamos usando, como estruturador, a entretela. Que ela não é alcochoadinha, ela deixa o tecido bem, né, assim, é forte, né, e estruturado. Mas, não é alcochoado. E ela fica uma peça fininha, olha, tá? Então, aí você vai usar esse aqui. O que é que você vai fazer? Você vai pegar, vai abrir, um lado apenas, vai colocar aqui, rente ao tecido, você coloca o viés. Essa aqui, essa dobrinha esquece, tá? Nesse caso, vai passar um pezinho de máquina, tá? Depois que passou esse pezinho de máquina, aí nós vamos dobrar ele pra cá. E eu quero mostrar pra vocês como é que vai fazer aqui pra ele ficar bem feitinho, tá? Vocês jamais vão fazer isso, jamais, tá? Porque isso aí não funciona. Fica feio. Por exemplo, ele tem essas duas dobrinhas, né? Costurar pela essa dobrinha aqui. Eu sei que tem muita gente que faz isso, tá? Mas isso aí, a peça fica feia, tá? Vou mostrar pra vocês já já como é que fica. Passa a costura em cima dessa dobrinha, né? Tô dando um exemplo aqui, como é que não pode ser feito, tá? Isso aqui. É o que não pode. Aí você vira pro outro lado, aqui. E aqui tem a costura, né? Vai colocar aqui em cima. Aí faz a costura, mas observe como é que fica aqui. Fica Sobra No viés. Isso aqui não pode. O viés, ele tem que ser Posicionado, aplicado Ele tem que ficar Quando dobrar, ele tem que ficar rente A peça. E nunca Dessa forma que fica essa folga aqui. Tá? Vocês não vão fazer isso. Se por acaso Vocês forem usar Ele Assim, vocês vão ter que fazer dessa forma Se quiserem usar Dessa forma Vai costurar Por cima Dessa dobrinha Aí você vai Virar Aqui tá virado, né? Vai virar mais uma vez Tá? Do mesmo tamanho dessa dobra E aí sim Você vai poder vir pra cá Aí vocês vão verificar Que realmente Ele vai Mas olha a largurinha que ele fica Bem fininho Assim Aí ele tá aqui, olha Tá bem junto com o tecido Tá? Outra forma também Quem quiser experimentar Pra ver É fazer isso Olha, outra coisa A peça sempre tem que tá Bem cortadinha aqui, tá? Outra coisa Aqui Ah, mas eu quero usar esse aqui Nele, tá bom Então você vai pegar ele fechado Dos dois lados De cima Outra forma Vai passar uma costura Aqui Rente A esse que tá dobrado Olha, essa parte aqui Deixa eu só tirar Essa coisinha aqui Que é pra não atrapalhar a gente Olha, ele tá dobrado, né? Essa Essa lateral Qual a outra? Aí vai passar uma costura Aqui Bem rente A essa pontinha Olha, onde tá a dobra Bem rente Depois que passou Essa costura Rente, tá? Não é pra prender Vai passar a costura rente E ela vai ficar solta Assim Passa nela Aí você vai Virar pro outro lado Aí sim Observe que aí ele vai ficar rente Olha, vai ficar assim Aí dá pra você fazer a costura Que aí ele tá rente aqui ao tecido Tá? Então tem essas formas de pregar o viés Agora vamos pra forma convencional Que nós que fazemos bolsa NCC Enfim, o artesanato Né? Com estrutura Uma espécie estruturada Nós vamos usar Vamos começar Vou começar mostrando pra vocês Esse aqui Nós vamos pra máquina agora, tá? Eu estou aqui fazendo Com cores Totalmente diferentes, tá? Vocês sempre vão usar Linha da mesma cor do viés Cor do viés Da mesma cor do tecido Ou pelo menos que tenha Por exemplo Estampado Tem o chão Preto Vai usar o preto Tem outra cor Mas de preferência Que o viés Fique O mais próximo Da cor possível Pro trabalho ficar bonito Então eu estou usando Aqui cores Totalmente diferentes Vocês estão vendo Que é pra vocês Poderem visualizar Tá? Como eu vou fazer Vamos começar Com esse aqui Que está estruturada Essa peça Que está estruturada Com entretela Eu estou usando Aqui o pezinho De máquina Que vocês já conhecem Deixa aqui Deixa o pezinho Aqui Bem rente Né? Fica nessa parte aqui Olha Bem rente E nós vamos costurando Eu estou deixando Também um ponto grande Pra vocês Visualizarem melhor Vamos lá Vou fazer uma parte Pra vocês verem Outra coisa Sempre que vocês Passarem a costura Que for usar o viés Passarem a costura Olha Tem que ser uma costura Menos de um pezinho De máquina Que ela fique Abaixo Da costura Do viés O acabamento Ficar bem feito A costura Está abaixo Aqui a primeira costura Que eu fiz Está aqui Né? Que a gente vai unir As peças Pronto Aí eu fiz assim Aí nós vamos Desvirar Essa peça Olha Aí eu desviro Essa peça Estou mostrando Pra vocês aqui Pra facilitar Vocês tem que fazer Assim Olha Passar a mão Ou passar ferro Tá? Olha Mas como o viés Né? Deixa bem Retinha É um tecido Bom Que é algodão Então ele vinca Bem Aí vocês vão Virar Pro outro lado Aqui Tá? Olha Virou pra esse lado Observe Que aqui Tá a costura Aonde Eu coloquei Eu costurei O viés Então eu dobrei Pra cá Essa parte Que eu vou Agora passar Outra costura Ela tem que Ficar Passando Um pouquinho Essa parte Dessa primeira Dessa primeira costura Que eu fiz No viés Que foi no viés Pra aplicar o viés Aí eu vou Deixar assim Deixa eu cortar Isso aqui Pra facilitar Pra gente Eu vou Deixar Dessa forma Aqui Olha E vou Virar Esse viés Observem Que ele Fica Bem Rente Ao Tecido Então Virou Aqui Aí nós Vamos Passar Agora Uma costurinha Rente Sempre Verificando Essa Costura Que a gente Aplicou Pela primeira Vez Vamos Lá Nunca Esqueçam Né Gente Começa Com o retrocesso E termina Com o retrocesso Eu não estou Fazendo aqui Mas a gente Sabe que tem Que fazer isso Então Vamos lá Então Observe Essa aqui Deixa eu mostrar Pra vocês Olha Eu até deixei Essa pontinha Pra vocês Visualizarem Essa foi a parte Que eu dobrei Pro outro lado Onde a gente Faz a costura Né Tá aqui Então Observe Que eu falei Pra vocês Eu coloquei Né Aqui Deixei Cobrindo Um pouquinho Essa primeira Costura E eu fui Costurando Rente Agora Vamos dobrar Ver como é que Ficou O outro lado Olha Fica assim E se isso aqui Vocês fazem Com a agulha Com a linha Amarela Fica Perfeito Não vai aparecer Não vai aparecer Digamos assim Qualquer Imperfeição Essa aqui Não ficou Com imperfeição Porque é um É uma parte Curtinha Né Mas ao longo Do que a gente Vai fazendo Uma peça Grande Sempre tem Uma imperfeição Ou outra Não parece Por quê Porque nós usamos A linha Da mesma cor Do viés Isso é muito Importante Tá Então Deu pra vocês Visualizarem Bem aqui Né Aqui Essa é aquela Parte que nós Costuramos Primeiros Viramos Pro outro lado Olha Tá aqui E passei Aquela costura De acordo Que eu falei Pra vocês Então Esse aqui Tá ok Agora Nós vamos Pro que mais A gente usa As peças Com manta R1 R2 Naila Acoplado É Até mesmo Feltro Né Que eu vejo Que tem gente Que usa Acrilon Né E outros Estruturador Que são assim Mais encorpado Mais fofinho Vocês vão Fazer A mesma coisa Usar Esse mesmo Viés Tá Usar Esse mesmo Viés É E dobrar Agora Com detalhe Vocês vão Essa é a costura Né Que a gente Passa pra unir As peças Vão sempre Colocar O zigue-zague Ou quem quiser Coloca É A outra Que não é Que não é O zigue-zague Overlock Overlock Tá Coloca o overlock Né Inclusive eu tenho Overlock Mas muito pouco Eu uso Né Pra fazer Meus vídeos Nem todo mundo Tem Por que Que coloque Isso aqui Porque isso Vai facilitar A aplicação Desse viés Tá Que aqui Olha E sempre Deixar isso aqui Bem certinho Tá E qualquer Imperfeiçãozinha Que tiver Olha Tem que tirar Pra não Ficar feio Quando dobrar O viés Tá E a aplicação Vai ser Igual Que eu Ensinei Aqui Agora Vocês estão Iniciando Pra Aplicando Uma peça Né Pra aplicação De uma peça Vocês vão Sempre fazer Isso Pro acabamento Ficar bem Feito Tá usando Esse viés Dobra Um centímetro E coloca Aonde Vocês vão Começar Né Essa peça Vão medir Da onde Vocês dobraram Esse um centímetro Pra cá Quatro centímetros Vai ficar Uma folga Boa E começa A costurar Com esse pezinho De máquina Em toda A volta Né Pronto Aqui Comece A costurar Em toda A volta Do mesmo Jeito Que eu Expliquei Aqui Tá É a mesma Forma Quando chegar Nessa outra Parte Aqui Né Digamos que eu fiz Aqui em toda A volta E cheguei Desse lado Eu vou Também Deixar Quatro centímetros Parar Em quatro Centímetros E medir Dobrar Aqui Um centímetro Assim Né Aí dobra Um centímetro Tudo bem Agora aqui Aí faz isso Junta Essa parte Corta Aí junta Essas duas partes Deixa eu cortar aqui Pra ficar melhor Olha Eu costurei Toda a volta Né Quando chegou Aqui Aqui tá A minha Dobra Deixa eu Botar mais Pra cá Pra facilitar Eu vou Medir Fazer de outra Forma Eu faço Porque eu já faço A olho Então pra mim é mais fácil Eu vou medir Dessa dobrinha Pra cá Quatro centímetros E vou marcar Então eu já sei Que quando eu chegar Nessa marca Eu vou ter Que parar Porque sempre A gente coloca O viés Maior Né O tamanho Dele maior Que é pra gente Ter essa Facilidade de cortar Então Quando chegou Aqui Olha Nessa marca Dos quatro centímetros Eu paro Venho com o pezinho De máquina E paro Parei Aí eu dobro Um centímetro Pra ficar junto Com esse aqui Olha Corto Ele igual O outro Tá E vou obedecer Essa dobrinha Aqui Pra fazer A costura Aí eu pego A peça Ela tá assim Boto na máquina E faço Essa costura Aqui Depois que eu Fizer Essa costura Aí eu Abro Esse viés Aqui E vou Continuar Costurando Sempre rente Né Vocês estão vendo Aqui ó Vou continuar Costurando A partir Da onde eu parei Aqui dos quatro centímetros Vou Continuar Até aqui Tá E depois Vira Normal Como eu Virei Esse aqui E o acabamento Fica Ótimo Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui Olha Eu faço Tem outras Formas de fazer Mas essa é a forma Que eu trabalho Que eu acho Que o acabamento Fica bem melhor Por isso Que eu Tenho todo Esse trabalho De fazer Aqui Assim Aí vira Né Ele pro outro Lado Deixa eu Tirar ele Daqui Olha E vira Digamos que tá Costurado Né Eu viro Pro outro Lado E ele Vai ficar Dessa Forma O acabamento Fica Assim Fica Uma coisa Bem mais Bacana Mas bem acabado Né A peça Fica mais bonita Agora Vamos aqui Pra outra Informação Da aplicação Quando vocês Tiverem uma peça Que tenha Curvas Tá Observem Esse viés Já compramos Ele pronto Ele tem A flexibilidade Da gente Costurando E sempre Olha Fazendo isso Aqui E deixando Ele Rente Tem sempre Que dá Essa mãozinha Colocar a mão E ajeitando Muitas vezes Eu coloco até Uma pecinha E vou Ajustando É que eu Ou até Essa peça Essa aqui é muito grossa Só estou dando Exemplo Vocês podem usar Um desse E ajeitando Eu tenho Eu tenho outras Ferramentas E vai Ajeitando E vai Sempre assim Fazer o pezinho De máquina E fazendo Dessa forma E costurando Tá Ele Vocês vão ver Que ele ruga Um pouquinho Mas não Na costura Tá Olha só Ele ruga aqui Tá Então vamos fazer Aqui que eu quero Mostrar pra vocês Essa partezinha Aqui Essa parte Redonda Nós vamos Fazer o seguinte Eu vou mostrar Pra vocês O canto Mitrado Tá Isso aqui Vai dar Vai Olha só Nós vamos Fazer o canto Mitrado Aqui Primeiro Aproveitar a peça Né Nós vamos Fazer a costura Que pezinho De máquina Usar esse Mesmo Viens Tô explicando Logo aqui Aí vocês vão Marcar Aqui Um centímetro Olha Dessa base Pra cá Não pode ser Mais de um centímetro Pode ser menos E marca Aqui Nessa parte Nós vamos Parar Parou aqui a costura Aí vai fazer isso Olha Leva esse viés Pra cima Sempre Observando Que essa parte Aqui Vai ter que ficar Rente Vocês não vão fazer isso E nem isso também Tá Tem que ficar assim Aí marca Olha Observe aqui Marca Tá Marcou Olha Eu marquei Um centímetro Aqui Aí eu vou Pegar Fazer uma costurinha Nessa parte Que eu marquei Até essa ponta Aqui O canto Fica bem Mesmo Bem feitinho Dois pontinhos Aqui Depois que eu Dei esses pontinhos Aí eu Volto pra cá Tá E faço isso Coloco Toda essa peça Aqui dobrada E rente Olha Observe Detalhes Tá Isso é muito Importante Pra ficar Peça Bem Feita Essa parte Aqui Tem que ficar Essa parte Dessa dobra Que eu fiz Aqui Tem que ficar Rente Uma com a outra Aqui Não pode ficar Assim Ou pra lá Que fica torto Vai ficar torta A peça Tá Assim Vai cortar Assim Vai colocar Assim Aí sim Vai começar Uma costura Desde o início Em toda A volta Então Vamos lá Pezinho De máquina Pronto Costurei Até onde Eu marquei Um centímetro Parei Aqui Vou fazer Isso E vou Medir Aquilo que eu Falei pra vocês Olha Mede Bem certinho Isso aqui Tem que ficar Retinho Tá E volta Pra cá Né Então Depois que mediu Isso aqui Ficou vincado Aqui nesse cantinho Né Eu já expliquei Olha Fica vincado Aqui nesse cantinho Esse cantinho Tem que ficar Vincado Exatamente Aqui Nesse cantinho Tá Esse vinco Tem que ficar Bem no cantinho Pronto Tá vincado Aí o que eu vou fazer Olha Quem quiser tirar Da máquina Tira Tá Eu não vou tirar Não Eu vou pegar A partir Da onde eu parei Colocar a agulha No mesmo local E vou Passar Aqui Dar uns pontinhos Em cima Desse vinco Que eu fiz Pronto Agora Eu vou tirar Da máquina Eu deixei Essa peça Assim Com a Manta É pra vocês Verem melhor Que eu tô usando A manta Né Pronto Eu fiz Esse cantinho Aqui Tá Como eu falei Quem quiser tirar Da máquina Tira Eu tô fazendo Aqui mais Pra acelerar Tá Pronto Aí Como eu já dobrei Isso pro lado E tô voltando Agora eu vou fazer Isso aqui Coloquei tudo certinho Nessa base Aqui Olha Fica tudo certinho Aqui E vou Começar Desde o início Aqui Com o pezinho De máquina Vamos lá Agora Estamos chegando Aqui Na parte Que tem A curvinha Tá Vamos lá Vamos ver O que que nós vamos fazer Aqui O que que eu vou fazer Aqui agora Olha Eu vou fazendo Assim Dobrando Assim Ajeitando Bem E deixando Rente Sempre Ao tecido E vou Usando Um pezinho De máquina Levanto Um pouquinho Vou Posicionando E vou Continuar Fazendo Levanto Mais um Poquinho Vou Posicionando Bem Aqui Olha Com essa Ajudinha Olha Ele saiu Um pouquinho Eu vou Voltar Eu Deixei a coisa Fora Né Deixa eu voltar Aqui Ah Outro Detalhe Quando chegar Nessas curvinhas Aqui Eu Sempre diminuo O ponto Se a minha largura Do meu ponto Tá em Três Eu coloco Em dois e meio Tá É pra facilitar Fazer essa curva Sempre Quando for Mexer No viés Levantar Um pouco O pé Então Costuramos Ficou assim Agora vamos observar Vamos dobrar Pro outro lado Olha aqui Vou vincando Olha Quando eu viro Dessa forma Ele já fica Vincadinho Assim Olha como é que fica Bem feitinho Olha Olha como é que fica Essa forma aqui Tá E vai Vincando Olha Chegou aqui Nessa parte Onde tem a curva Observe Sempre que ficar Esse aqui não ficou Mas se ficar Alguma coisinha aqui Tecido Ficou mais Pra fora Assim Não ficou No mesmo limite Do viés Você tem que Tirar Não tem problema É que geralmente Fica muita pouca coisa Tá Quase que não vai Isso é alterar Em nada Não vai deixar A peça feia Aí é fazer isso Aí vamos Aqui pra parte Do canto mitrado Fazer a mesma coisa Costurar Vou botar Como se eu estivesse Começando por aqui Vou fazendo a mesma coisa Dobrando E deixando passar Um pouquinho Cobrindo um pouquinho Essa linha De baixo Que é onde Que foi essa linha Aqui Que eu costurei Eu posicionei Esse viés Vai colocando E vai costurando Daquela forma Da mesma forma Que eu falei Que nós fizemos Nesse aqui Tá Não vou mostrar Porque é a mesma coisa Gente Tá Olha Vem costurando Vai ajeitando Assim Quando for costurando Tá Isso aqui tem que ficar Bem rente Olha Aqui Observe Que eu não tô Forçando O viés Não pode Naturalmente Ele tá encostando Aqui Olha Não tô forçando Vai fazendo E vai Posicionando Toda essa parte Olha E vai costurando Tá Chegou aqui Na parte Do canto mitrado Olha como é Que eu faço Faço assim Olha Eu puxo Eu coloco pra cá Eu vinco pra cá E volto Olha Vinco direitinho Eu aconselho Vocês Que não tem muita Experiência Colocar Um alfinete Tá Ou fazer um alinhavo Eu já falei Que eu gosto Muito do alinhavo Tá Eu não sou Não tenho muita habilidade Pra Tá usando Esses Eu uso Porque tem que usar Né Nos vídeos Mas quando eu tô fazendo Minhas peças Que não seja vídeo Eu uso O alinhavo Que é muito mais Fácil E a peça E a peça Até mais Bonita Olha Vai colocando Assim E vem costurando Né Quando chega Aqui que é o canto Mitrado Olha Olha aqui Onde é que fica Isso aqui Eu tô Colocando ele aqui Pra esse ladinho Aqui eu vou colocar Mais um alfinete Observe que eu tô Cobrindo Essa costura E vou pegar Essa parte Que eu dobrei Aqui Deixa eu tirar Esse excesso Aqui de linha E eu vou voltar Pra cá Ajeita bem Que ele tem que ficar Um cantinho Assim também Da mesma forma Olha Tá Aí eu venho Costurando Quando chegar Aqui nessa dobrinha Do canto Mitrado Eu paro Com a agulha Essa parte Aqui olha Eu paro aqui Com a agulha Bem no cantinho Parei aqui Viro E continuo Aplicando O viés Tá E o cantinho Fica assim Viés Gente É treinamento Tá É usar bastante Não ter medo Ah saiu feio Primeiro Não tem problema Continua Tá Não desista Porque se todo mundo Faz O que você não vai fazer Né Tá aí Olha Aí vai ficar assim Que é o cantinho Que eu expliquei Pra vocês E olha Como é que fica A peça Fica dessa forma Olha o cantinho Aqui O cantinho Mitrado Como é que fica E a parte Aqui Onde nós Arredondamos Tá Então Fica dessa forma Agora detalhe Lembrando Sempre usar A linha Da mesma cor Do viés Ou que se aproxime Bastante Tá Agora Pra finalizar Eu quero falar Pra vocês Sobre As faixinhas Que a gente usa Pra Substituir o viés Essas faixinhas Que a gente fala Ah corta uma faixa De cinquenta Por quatro centímetros Aí dobra ao meio E dobra as laterais E dobra ao meio Novamente Esse tipo De faixinha Não tem como Você usar Pra essas curvas Porque não vai ficar Bem feita Tá Esse viés É porque ele realmente É um viés Ele é cortado Enviesado Né Ele cede Tá Então ele fica Com essa perfeição Quando você coloca Tá E esse aqui não Esse aqui você vai usar Quando você for usar Apenas esses cantos Que são os cantos mitrados Não tem problema Pode usar esse aqui Sem problema Maravilhoso Pode fazer o teu Agora Como tem também A oportunidade De fazer o viés Em casa Cortar todos os tecidos Enviesados Eu não gosto Prefiro comprar logo Pronto mesmo Porque o trabalho É bem menor E fica melhor Tá Porque essa aula Aqui agrega valores Para as peças Que vocês estão fazendo Que não adianta Você fazer as peças Se não sabe Fazer o principal Que é acabamento Tá bom Então gente Mais uma aula Concluída Tá Aproveitem bastante Um grande beijo Para vocês E até a próxima aula Tchau Tchau Obrigado.